Música Gente, Jessy, parceria de sucesso Lembra de falar de look? Ela escolheu esse tricô Coringa Tá chiquérrima E aí ela arrematou com 5 faixas de couro Que eu amo Esse cinto faixa a vida, né Jessy? A gente usa de várias formas E nos pés, né? E nos pés Sandália, novidade, sal do bloco Ambo, chiquérrima Linda Vem pra cá, a gente vai fazer aquele papo Mostra o sacola normal Olha que linda a gente aqui de lá Por dentro tem uma parte linda Muito chique, amei Música 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 Drinque concluído, mas que harmoniza super fácil, né Rafa? Com certeza Já vem aqui a todos os insumos pra você preparar aquele drink delicioso E a gente já vai começar brindando a nossa collab Música Música Nós estamos aqui hoje na S&P Olhando dois meses da marca Jessy Não podia ser melhor, né? A nossa parceria aqui de sucesso na loja do Flamboiano Música 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 E aí eu vou fazer inauguração depois, né, pra gente ver tudo prontinho. A gente já vai começar o absurdo. Sabe onde que a Mariana perdou? Sim. A gente vai visitar o FEMM lá no prédio e a minha loja é de fora também. A loja de amanhã começou é do lado da minha. A primeira dela.